O meu visto veio sem agendamento. Se eu não conseguir agendamento até esse dia, tem algum problema? Não tem problema, Adilson. Não tem problema porque a gente tem uma portaria aí que foi azarada no final do ano passado, se não me engano, em novembro. Se for o caso, você me chama lá no privado que eu te mando a lei certinho, o número certinho, o link pra você olhar diretamente pela exalação, ampliando todos os documentos de viagem até o final de 2023. Então, se a pessoa entrou como turista depois dessa portaria, até 15 dias antes dessa portaria, se não me engano, né? Mas, com certeza, depois da portaria. Então, depois de novembro do ano passado, ela entrou como turista, ela entrou com visto ou qualquer outro tipo de entrada regular, o documento de viagem dela está estendido até o dia 31 de dezembro. Então, não vai ter problema. Você não vai estar irregular de forma nenhuma. A sua entrada continuará válida. Cuidador de idoso, peça o visto aqui ou vou como turista e depois arrumo? Ir como turista pra se legalizar depois não é uma opção pra quem é maior de idade, tá? Eu não vejo isso como opção. Vê aqui os vídeos no canal. Eu tenho dois vídeos falando sobre ir como turista e ir com visto. No passado, talvez 4, 5 anos atrás, se você realmente fosse como turista conhecer, porque a sua intenção é que é importante, e depois, eventualmente, quisesse se legalizar, que existe mais de uma forma, não só pela manifestação de interesse, eu até entenderia. Mas hoje, com a questão da existência do visto, isso não tem justificativa. É praticamente o mesmo preço, o mesmo valor. Porque se você vai sem recurso financeiro, não estou falando que vai acontecer com você, Deus nos livre, mas muita gente vai sem recurso financeiro. Por exemplo, a pessoa não tem condição de ter os três salários em português, não tem um dinheiro ali reserva pra poder iniciar, aí ela vai como turista. A chance de dar errado é muito grande, muito, muito grande. E ficar aí na fila, as pessoas estão esperando, mas com uma condição de ter uma passagem subsidiada pra voltar. Então, eu não indico. Ah, não, mas eu tenho dinheiro abastado, eu quero ir como turista. Poxa, se você tem, então vai com visto. É melhor. E eu indico também que tem vídeos aqui no canal explicando, tem dicas sobre várias áreas, né? Sobre essa questão de ir como turista, o que que acontece. Pra você ver ali os riscos e também falando sobre vários vistos. Pra você ver como funciona a questão dos vistos. E sem falar que ano que vem a gente tem o ETIAS. Então, assim, basicamente isso vai ser como se fosse aquele ETA ou ESTA, italiano ou de quem tem visto, os Estados Unidos quer ir pro Canadá e vice-versa. Ou italiano que quer entrar, italiano ou qualquer outro ali que tenha ali a isenção pra poder entrar em território norte-americano, por exemplo. Vai ser tipo isso, porém, aqui o brasileiro vai ser obrigado, e aqueles que têm isenção, vai ser obrigado a fazer esse cadastrozinho também. Então, aí você vai entrar agora, você vai entrar depois, não sei. Se realmente for só como turista, eu quero só passear, aí show de bola. Aí talvez pode ser que essa mudança te traga algum benefício ou não. Isso aí a gente vai ver com o decorrer do tempo. Provavelmente no início do ano, reza a lenda que vai iniciar aí o ETIAS. A gente tem também o IFP, tá? Se você já está em Portugal, eu te convido. É bom, dá uma olhadinha, vai ao IFP, principalmente depois que você tem a residência. Às vezes tem curso que você vai receber pra estudar, e dali às vezes já sai com oportunidade de trabalho. Às vezes tem também balcão de oportunidades. É bom olhar. Doutor, eu vou fazer o meu visto com você. Eu sou psicóloga, fiquei interessado em fazer parte do migrar. Até porque eu vou fazer a validação do diploma. Fiz pesquisa no Google e tá escasso o conteúdo. Com certeza. Pessoal, tudo sobre Portugal é relativamente escasso. É um país pequeno. Antes, a bola da vez era sempre Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. E de um tempo pra cá, as pessoas têm se interessado um pouco mais. Por alguns motivos, tem vídeo aqui sobre isso no canal. Você falar sobre a sua própria área vai ser mais do que bem-vindo. Vai ser super bem-vindo. Vou pra Portugal e tenho um filho menor de idade. Qual o visto ideal nessa situação? Se você aplica pro visto de procuro de trabalho, o menor não tem visto. Entretanto, no próprio site da VFS, na legislação de portaria, não existe impedimento dele entrar como turista. Não tem problema o menor acompanhar, mas você precisa estar preparada. Tanto com argumentação, documentação e preparo financeiro. O menor não é proibido ele entrar como turista. Não é a primeira nem a última. E sempre vai continuar acontecendo isso, mas porque tem previsão legal pra tanto. Entretanto, isso convite pro que o trabalho. Se você vai com outro tipo de visto de residência, aí é possível aplicar pro visto de acompanhamento familiar. Tem problema pegar com o banco, colocando o imóvel como garantia? Pegar empréstimo pra poder comprovar o valor? Já tive clientes que fizeram, não indico. Se fizer, é bom fazer de uma forma muito bem feita. Nem explicar muito, fazendo um jeito que não precisa explicar. Com duas contas e tal, pra não ter dor de cabeça. E deve ser uma coisa que você consiga pagar. Porque se você emigrar, quando a gente emigra, a gente já tem ali uma carga de responsabilidade muito grande. São muitos documentos, são muita burocracia, muito gasto. E ainda ter que pagar um empréstimo fica complicado, tá? E se você explicar demais, explicar demais pode confundi-los. Então, essa parte aqui é bem complicada. Mas já tive clientes que conseguiram. Tem a forma certa de fazer.